Olá meus amores meu nome é Miftys e este é o nosso cantinho. Bem-vindos vocês que estão chegando pela primeira vez e muito bem-vindos vocês que já estão comigo há muito tempo. Gente hoje eu fui no supermercado eu fiquei horrorizada com as coisas. Eu tive que trocar as marcas que eu costumo usar com as marcas mais baratas que eu nem sei se é bom ou não eu vou saber agora porque a vida tá difícil para ter. Vou mostrar para vocês o tantinho de coisa que eu comprei e o preço que ficou. Então bora comigo eu não gravei no supermercado porque como eu tenho deficiência visual é muito difícil para mim então vou mostrar para vocês eu comprei mas é só para completar as coisas que estão assim a faltar então bora com ele. Gente eu comprei pouquíssima coisa que eu como eu disse para vocês para completar o que estava faltando material de limpeza estava quase tudo acabado e aí eu tive que comprar. Gente vou tentar bem espertinho ver mais ou menos o preço para vocês esse tantinho de coisa sem ser que é aquele aquela carne ali só essas coisas aqui deu R$ 267 não não foi isso não peraí foi mais Ah tá foi R$ 292 os preços estão isso aqui é porque a gente paga um pouco no cartão um pouco a outro cartão então R$ 292 muito caro as coisas estão comprei aqui esse emaciante que eu não quis mudar porque ele rende muito mais ele é caro mas estava de promoção R$ 211 um litro e meio estava R$ 21,90 então eu comprei ele não comprei um mais barato porque não rende deixa eu ver se eu acho aqui eu costumo usar o veja para limpar a casa mas acabei comprando esse aqui que eu já usei também ele é muito bom estava R$ 6,99 aí eu comprei ele eu não vou falar o preço de tudo sabe vou mostrar depois aqui porque eu não consigo ver direitinho aqui mas são só as coisas que eu lembro eu não uso esse sabão eu comprei só um quilo para ver se presta porque o que eu uso está R$ 17,00 o quilo então eu comprei esse aqui para ver se eu gosto bombreu esponja isso aqui gente eu gosto muito porque eu coloco um pouquinho dele estava aberto vazou se tem é caro e vazou ele é oito acho que se não me engano oito e oitenta e pouco mas ele é para fazer aquele cheirinho da gente põe em casa a gente põe palitinho de churrasco fica muito mais barato né põe uma quantidade duas tampinhas dessa duas tampinhas de água e duas de álcool se você quiser fazer mais depende da sua vasilha que você que você for fazer o cheirinho se for grande você pode pôr mais e dura bastante e aí cheira a casa todinha para fumar a casa aqui aqui é um espresso barba do marido né escova de dente xiu dental e eu só gosto do desodorante Dulfi mas estava muito caro e eu comprei esse mesmo porque eu tô mudando o sorvente e o sabonete também não é esse que eu uso eu uso o usava o francis tá muito caro e eu comprei esse que também é muito cheiroso para ver se ele rende você tem que ver se rende o francis rende bastante o café o café eu lembro do preço tá 17,90 o quilo né esse aqui é o quilo não não é aquilo gente isso aqui é 500 gramas ó 17,90 mas eu cheguei a pagar 28 uma coisa de macarrão que é mais quem come é só meu marido como eu fiz a cirurgia bariátrica eu quase não comprei eu comprei esse coco e esse leite de coco para fazer um bolo eu tenho aqui a tapioca granulada vou fazer um bolo um bolo maravilhoso que vai vir para o canal também esse feijão deixa eu ver o preço dele aqui ele eu eu gosto dele ele cozinha não desmancha e ele é para vocês verem mais ou menos os preços aí peraí deixa eu ver aqui o feijão que caldo 8,35 o feijão estava 8,35 uma dúzia de ovos esse leite é o semi desnatado que eu uso o semi desnatado usava desnatado agora eu tô usando o semi ele custa 5,35 mas eu uso piracanjuba mas estava muito cara estava quase nove reais aí eu comprei esse talaco para experimentar a manteiga se não me me engano estava 11 mas essa aqui estava 12 reais quase 12 então ela é de 250 gramas ela é pequenininha mas eu quase não uso também um guardanapinho deixa eu ver aqui ah tá um creme de leite porque quase não uso também isso estava de promoção eu uso muito açafrão adoro açafrão para tudo açafrão ele é anti-inflamatório gente ele estava 6,90 esse pacotinho deixa eu ver quantos gramas 90 gramas não sei se estava caro ou barato mas eu comprei comprei dois atum porque eu gosto muito de atum com feijão frade ou um atum também com batata e ovo é uma delícia eu já é um almoço muito bom e comprei dois dois quilos de arroz porque é o suficiente para comer esse não é compro de um mês é de semana mas tem muita coisa aqui que dá para mais de mês entendeu eu quase não como arroz muito raro quem come arroz todo dia é meu marido ele adora arroz com ele que como arroz todo dia aí eu comprei um pimentão vermelho e um um amarelo que eu adoro né porque eles são menos ácido do que o outro banana que meu marido é uma casa você quer ver o preço disso gente vamos ver se eu consigo ver o preço para vocês tem que ser bem de preste ó 2 quilos estava 3,99 2 quilos deu 8,26 1 tomate porque eu não sou ninguém sem salada fazendo propaganda do supermercado não gente porque é um dos mais baratos 3,52 o quilo está 5 reais aí comprei aqui uma maçãzinha que eu gosto de tomar com iogurte eu não comprei o iogurte que eu já tenho aqui a maçã o quilo dela está 7,90 só isso porque as carnes aqui eu comprei para completar aqui no congelador mas eu comprei em outro lugar então deu outro preço outra coisa então só essas compras aqui que é nada antigamente antigamente 300 reais dá para você comprar coisas absurdas né para passar o mês praticamente e aqui se a gente comprou só isso é temos que ir comprando as coisas assim aos poucos vamos tentar mudar as marcas ver se vale a pena mudar as marcas porque realmente aqui no brasil está os preços estão insuportáveis pobre difícil comer aqui foi uma carninha que eu comprei passei no açougue e comprei vou fazer um arrozinho com linguiça que eu tenho já aqui no canal que vai que ainda não entrou né no que vai eu acho que se não me engano vai entrar amanhã segunda-feira depois da manhã hoje é sábado é comprei com uma linguiça tem o arroz com linguiça muito bom tá num vlog vai entrar segunda-feira deixa eu ver quanto é que foi 11,90 mas é só meio quilo viu meio quilo de carne moída também que eu comprei para fazer sopa deixa eu ver se eu consigo ver 14 e 30 26 reais isso é assim e comprei uma costelinha para pôr no forno para assar amanhã a costelinha de porco tá 24,90 um quilo 320 deu 32 33 reais e aqui um bacon para fazer uma sopa também eu gosto de colocar ele fritinho na sopa só comprei 100 gramas 4 e 43 essa foi nossa comprinha de hoje e também foi nosso vídeo de hoje se inscreva no canal deu seu like compartilhe até o próximo vídeo tchau